E aí, manos de boa, Silvia aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, mano, eu já tô dando pra vocês um vídeo muito especial, por que muito especial? Porque, galera, recebi informações praticamente exclusivas, né? Poucos youtubers aí vão ter essa informação, então são em poucos canais que vocês vão ver essa informação. Então, seguinte, mano, eu vou fazer esse vídeo aqui bem completo, um resumão da nova atualização do World Truck Simulator. Então faz o seguinte, mano, fica comigo até o final desse vídeo, se você é novo no canal, se inscreva aí, deixa o like de vocês que isso me ajuda muito. E ative o sininho de notificação, porque caso você goste de World Truck, mas também goste de Grand Truck, vai tá saindo mais uma live daqui a pouco da Pulsar Gamesoft e a gente vai tá transmitindo ela aí, demorou? Então, seguinte, mano, bora pro conteúdo de hoje. Primeiro a gente vai tá começando a falar dos novos caminhões e das novas carretas. Depois eu vou falar pra vocês o conteúdo exclusivo, por isso fica comigo até aí no final do vídeo, que vocês vão tá sabendo de tudo, mano, e com exclusividade, demorou? Então vamos lá. Seguinte, o primeiro caminhão que a gente tem confirmado aí é o Volvo EDC, né, galera? Volvo EDC, famoso edifício de corno. Desculpa aí que a gente já trabalhou com esse caminhão, mas é o EDC, tá ligado? Um caminhãozinho bem da hora da Volvo aí, seguindo mais ou menos o mesmo modelo do VNL, tá ligado? Mas ele já é um modelo um pouquinho mais novo, vocês tão vendo ele na tela aí. Vamos tá indo então aí pra primeira carreta, galera, que é aquelas dos produtos que vêm da China, tá ligado? Os containers, mano, não lembrei o nome. É as carretas de container, vai tá vindo então carreta de container. Só que é o seguinte, eu não sei se vai tá vindo um modelo longo também, né, porque pra quem não sabe, tem esses tipos de carreta longo também. Ou se vai tá vindo só esses curtinhos, mano, só essas carretinhas de container curtinhas. Se vim só essas curtinhas vai ser da hora, mano, porque eu acho muito massa também, só curtinha assim e tal. Agora vamos pro segundo caminhão, que como vocês podem ver, é esse modelo americano aqui. Eu não sei bem o modelo dele, mas segundo os desenvolvedores do jogo, esse vai ser o maior caminhão e o mais potente caminhão do jogo. A princípio será o pago, o Volvo EDC vai ser o gratuito e esse caminhão também vai ser pago, R$3,99. E como eu acabei de dizer pra vocês, eles dizem que esse caminhão vai ser o mais grande do jogo em relação a tamanho e vai ser o melhor em relação a potência. E como vocês podem ver nessas imagens que eu tô mostrando pra vocês, galera, esse novo caminhão tá muito bem modelado mesmo. Tanto como o EDC e tanto como a carretinha de container, galera. Os três tão bem modeladinho e agora vamos pra cereja do bolo e a parte onde eu vou ter mais informações pra vocês, que é a nossa última carreta. Olha, como vocês podem perceber já nessa foto que eu tô mostrando pra vocês, ela já não tá normal, né? Ela já não tá normal. Então vocês já vão entender só por essa foto aí o que que vai vir nessa nova atualização. Muita gente não sacou, eu também na verdade não saquei, mas depois que eu recebi a informação, eu fui atrás de ver e descobri que é verdade. Vamos lá. Ó, seguinte. Se vocês repararem ali nos três eixos da carreta ali, ele tá meio levantado, fora do normal, do padrão, beleza? Tá meio levantado. E se vocês repararem, o que não... Ó, eu vou voltar aqui e vou mostrar pra vocês a foto do container. Deixa eu ver se eu vou conseguir na do container ou se eu vou ter que pegar outra aqui, porque vai que o container tá também e eu não percebi. Pera aí, só um minutinho. Ó, o container eu não vou falar não, vou falar em relação a outra carreta. Pera aí, deixa eu ver eles lançando outra carreta aqui. Deixa eu pegar uma outra carreta pra mostrar a foto pra vocês. Bom, beleza, galera. Consegui achar essa foto do caminhão original do jogo, só pra gente comparar. Então vamos lá. Nessa foto do caminhão original do jogo, como vocês podem ver, a carreta tá alinhadinha, retinha, certo? E ela ainda tá... Como que eu posso dizer? Você não vê nada atrás da roda dela, tá vendo? Você não vê nada atrás da roda dela. Eu tô marcando pra vocês aí com o círculo vermelho pra vocês verem que não tem nada na roda dela. Agora vamos voltar pra carreta nova, que no caso é um cider. Pra quem não sabe, cider é tipo aquelas carretas de carregar caixa de bebida e tal. Produtos mais ou menos assim. Mas beleza, vamos lá. Além da carreta tá meio alta, ainda tem o saião atrás da roda. Vocês tão vendo ali. A carreta tá alta, não tá no nível certo de uma carreta, ela tá alta, a traseira dela. E atrás, você consegue ver atrás da roda um saião. Vou voltar pra vocês a foto da carreta original do jogo e pode ver. Não tem o saião nessa. E agora, nessa nova que tá vindo, vocês podem ver o saião atrás da roda. Ou seja, essa nova carreta do jogo vai suportar o sistema de arqueamento. Provavelmente vai ser a primeira carreta arqueável do jogo, certo? E provavelmente vai vir o sistema de lameiro nessa atualização. Não sei se pode ser o sistema de lameiro pra todos os caminhões ou só pra esse também. Mas o sistema de arquear já tá confirmado que nessa carreta vai ter. Então galera, seguinte, vídeo bem completo pra vocês mesmo. Então se você assistiu até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal. Tentei fazer um vídeo diferente, um pouco mais dinâmico pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso galera, tamo junto. Não se esqueça de se inscrever, clicar no botão de gostei, ativar o sininho de notificação. É nóis, valeu, falou e fui!